Fala pessoal, tudo bem? Primeiro BTC News de 2024, vamos analisar algumas previsões do Scott Galloway, que é um professor da New York University que sempre faz, no final de um ano, o que pode acontecer no ano seguinte. E a gente vai pegar essa notícia do Brasil Journal, Disney mais Paramount, Musk fora do X e fim da euforia com inteligência artificial, o 2024 de Scott Galloway. Ele já anunciou para o mercado algumas previsões para esse ano e a gente vai analisar cada uma delas e vamos colocar um pouco da opinião do que pode acontecer e do que provavelmente ele vai errar. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo e se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Pessoal, queria avisá-los que no dia 15 de janeiro a gente dá início a duas turmas de dois cursos muito interessantes aqui da BTC. O primeiro é a turma de férias do General Business Program, que é o nosso curso mais tradicional onde a gente apresenta todo o ferramental de finanças, tanto na parte de finanças corporativas, valuation, investimentos e também modelagem, marketing, estratégia e soft skills. Ele vai ser ministrado de forma intensiva para você já conseguir, no mês de janeiro, ter todo o ferramental de business para você conseguir acelerar a sua carreira em 2024. E o outro curso que também tem início no dia 15 de janeiro é o Price Strategy Program. Esse curso é muito interessante, eu que ministro ele, porque ele vai apresentar todo o ferramental de pricing, toda a parte de gestão de valor entre cliente e empresa e como você utiliza a Price de forma estratégica para alinhar as tomadas e decisões da sua empresa. Esse curso tem três semanas de duração à noite, todo via Zoom. Então entre no nosso site www.btcompany.com.br e faça parte dessas duas turmas para você já começar 2024 com o pé direito, colocando a sua carreira como prioridade. Bom, vamos começar esse BTC News falando um pouco do Scott Galloway. Como eu falei para vocês, todo ano ele faz algumas previsões para o ano seguinte. Eu peguei aqui uma notícia da Forbes que ele fala o seguinte, foi no dia 5 de janeiro de 2023. Então, 10 previsões de Scott Galloway para tecnologia em 2023. Ele é muito conhecido porque ele acerta bastante coisa, mas ele também erra. O que ele acertou que ele previu que ia acontecer em 2023 e de fato aconteceu? Bom, o primeiro foi o efeito da recessão em tecnologia. Como a gente viu, no final de 2022 e no comecinho de 2023, as empresas de tecnologia começaram a fazer reestruturações, demissões em massa, que nunca tinham ocorrido na história dessas empresas. E de fato isso se intensificou e ele tinha previsto isso. E aí ele também falou que o lucro dessas empresas ia aumentar bastante, dado obviamente o reajuste da estrutura de despesas dessas empresas. Isso de fato aconteceu. Outra coisa que ele acertou em cheio foi a inteligência artificial. Então ele falou que 2023 ia ser o ano de inteligência artificial. Várias empresas iam investir nesse ramo aí, desse segmento de tecnologia. E o valuation de algumas empresas dedicadas a esse segmento também ia aumentar bastante. De fato, foi isso que aconteceu. Então ele acerta algumas coisas bem interessantes, principalmente na área de tecnologia. Mas ele também erra. Então eu peguei aqui alguns erros desses últimos anos. Primeiro foi aqui, 11 de maio de 2022. Galloway, Elon Musk não vai fechar a compra do Twitter. Bom, a gente já viu que o Elon Musk, de fato, ele fechou a transação com o Twitter, que hoje se chama X. Então ele tinha previsto que isso não ia acontecer. Aconteceu. E uma que ele errou feio ano passado foi essa daqui. ByteDance atinge 1 trilhão de dólares em valor. Por quê? Ele gosta muito do TikTok. E ele sabe que o TikTok tem um potencial de geração de receita muito grande. E aí ele estava apostando que a ByteDance, que é a controladora do TikTok, ia chegar no valuation de 1 trilhão de dólares em 2023. Só para vocês terem uma ideia, o último valuation foi 260 ou 280 bilhões, com a empresa ainda capital fechada. Então essa ele errou bastante. O TikTok, de fato, é uma ferramenta muito relevante no mercado, mas longe de ter esses valuations altos, principalmente, porque 2023, a gente sabe, foi um ano de taxas de juros no mundo inteiro muito alto. Então, ele acerta muita coisa, erra outras coisas, e ele fez as previsões para 2024. Então vamos começar a analisar o que ele está prevendo para esse ano. E aí eu vou dar meus comentários no que ele acha que vai acontecer. E aí no final do ano a gente faz o tiratema para saber o que ele acertou, o que ele errou. Vamos lá. Todo final de ano, Galloway divulga uma série de previsões para o mundo dos negócios e da economia, além de dar sua visão a respeito das tendências para o ano seguinte. Abre aspas. Minha proposta é inspirar o debate. Fecha aspas. Galloway escreveu quando publicou a lista do ano passado. Então é bem para discutir o que ele acha que vai acontecer e isso ficar em mesas de debate aí no mundo dos negócios, né? Vamos lá. Em suas previsões para 2023, Galloway acertou no alvo quando afirmou que a inteligência artificial seria o grande assunto no mundo da tecnologia. Para 2024, ele elegeu as drogas GLP-1, que contribuem para a sensação de saciedade como o principal tema de tech, que é o Ozenpik e outros remédios que têm basicamente o mesmo objetivo. Algumas das propostas feitas no ano passado não se confirmaram, evidentemente. Entre elas, a de que a Disney compraria a plataforma de games Roblox. Nossa, né? Vamos lá. Vamos pegar aqui algumas coisas que tem nessa notícia e eu vou fazendo alguns comentários do que eu acho que vai acontecer e do que eu acho que não vai acontecer. Só para falar para vocês que a maior parte do que está escrito aqui eu acho que não vai acontecer. Então vamos lá. A Disney fará uma fusão com a Paramount. Essa é a primeira coisa que eu acho que não vai acontecer. Por quê? A Disney, como a gente sabe, ela já está com um portfólio extremamente complexo, principalmente depois da aquisição da Fox, e ele nem conseguiu criar uma estratégia integrada entre todos esses ativos para conseguir, eventualmente, gerar vantagem competitiva e valor para os seus acionistas. Então eu não acredito que a Disney vai fazer uma grande aquisição em 2024, até porque ela tem que arrumar a casa. E a gente sabe que 2023 não foi um ano muito bom para a Disney. Então esse aqui, eu acho que até pelas condições da Disney hoje, de portfólio e financeiras, não vai acontecer. Segundo, o avanço do TikTok colocará a Netflix e o Spotify sob pressão. Bom, como a gente sabe, o Galloway gosta muito do TikTok. De fato, é uma plataforma que vem crescendo bastante. Eu acredito que ela vai incomodar muito mais a Meta e o Google do que Netflix e Spotify. Apesar que ano passado eles lançaram o TikTok Music, que talvez incomode alguma coisa ali o Spotify. Mas em termos de Netflix, eu acho que isso não vai acontecer. E o último aqui desse primeiro parágrafo, O Elon Musk perderá o controle do X. Bom, provavelmente ele está vendo isso, ou está prevendo isso, por causa dos resultados financeiros que o X vem tendo nesse ano, perdendo bastante anunciante. E, obviamente, o Elon Musk não é uma pessoa que gosta de perder dinheiro. Por outro lado, o Elon Musk fez uma entrevista, deu uma entrevista ano passado, bem no finalzinho, falando que ele não está muito preocupado com a parte de anunciantes e que ele está disposto a fazer o X quebrar, se for o caso, para mostrar para o mundo que ele não vai ser comprado por anunciantes. Então, eu acredito que 2024 não vai ser o ano que o Elon Musk vai buscar alternativas de funding para o X, creio eu. Ah, então eu acho que essa daqui também não vai se concretizar em 2024. Pode até acontecer isso mais para frente, até porque nenhuma empresa vive com muitos prejuízos por muitos anos. Mas, como o Elon Musk é a pessoa mais rica do mundo, e ele já falou ano passado que ele está pagando para ver o que vai acontecer com o X, eu acho que 2024 não vai ser o ano que isso pode acontecer. Bom, essas daqui são as três primeiras que eu queria comentar. As outras eu vou comentar um pouco mais no detalhe. Então, vamos lá. Ao recomendar ações, Galloway colocou a Alphabet como sua favorita entre as Big Techs. Provavelmente, ele fez essa análise também olhando um pouco para os múltiplos. Para quem está vendo aqui na tela, de fato, quando você pega a Alphabet contra as empresas que eu acho que elas são mais relevantes em termos de comparação com a Alphabet, que é a Microsoft e a Meta, os múltiplos, de fato, eles são menores. Então, Price to Earns 21, Price to Book Value 6.46 e Enterprise Value sobre EBIT da 17. Quando você pega exatamente esses mesmos múltiplos para a Meta, o da Meta está bem maior. Então, Price to Earns 20, Price to Book Value 6.37 e Enterprise Value sobre EBIT da 18. E a Microsoft, que eu acho que é a que tem a melhor estratégia de todas, ela está com múltiplos muito mais altos. Então, Price to Earns 33.6, Price to Book Value 12.66 e Enterprise Value sobre EBIT da 24.43. Então, provavelmente, ele deve estar falando isso porque ele está vendo que os múltiplos da Alphabet em relação aos seus principais concorrentes estão muito baixos. Só que eu acredito que a Microsoft tenha a estratégia muito mais bem desenhada e está executando essa estratégia de uma forma muito mais efetiva do que os seus concorrentes. Então, se eu for apostar numa Big Tech, para quem já teve aula comigo sabe, eu gosto muito da Microsoft, apesar de estar bastante esticado o valuation, eu acredito que ainda tem bastante coisa que a Microsoft consegue implementar na sua estratégia integrada entre todos os seus produtos, que eventualmente pode fazer a Microsoft ser a empresa mais rentável das Big Techs em 2024. Então, aqui eu estou apostando que ele vai errar. Vamos ver as outras previsões. Segundo Galloway, o WhatsApp passará a ser o principal vetor de crescimento da Meta. Olha, eu até acredito que o WhatsApp tem um potencial de geração de negócios muito grande. Mas como a Meta passou por um ano de reestruturação, já mudou de rota porque ele tinha um metaverso como foco e já tirou isso de 2023. E ainda tem mais de 90%, para quem está vendo aqui na tela, da receita vindo por propaganda. Então, dos 34 bilhões do último quarter, 33,6% veio só de propaganda. Eu acho que é muito difícil a Meta fazer alguma estratégia radical de mudança de foco colocando o WhatsApp como a principal ferramenta de crescimento. Eu acho que o Zuckerberg vai se focar muito mais em ações para conseguir, eventualmente, pegar um pouco do crescimento do TikTok para ele e criar alguma sinergia entre outros produtos que ele tem, inclusive o WhatsApp. Mas eu não vejo o WhatsApp como a principal ferramenta de crescimento da Meta para 2024. Vamos ver o que vai acontecer. Então, nesse aqui, eu também acho que ele vai errar. Vamos lá. O professor da New York University prevê um ano de boom para imóveis residenciais. Eu acredito que 2023 foi esse ano. 2024, mesmo com a tendência de queda de juros lá nos Estados Unidos, eu vejo, olhando um pouco dos preços de casas nos Estados Unidos, que eles já chegaram no pico e agora eles vão começar a andar de lado. Tanto é que eu peguei uma notícia aqui da Market Insider, da Fannie Mae, que é uma das empresas mais relevantes dentro desse segmento nos Estados Unidos, já prevendo que em 2024, ou pelo menos no curto prazo, o valor das casas não vai subir e vai ter, eventualmente, até uma tendência de queda, dependendo do que vai acontecer na parte de recessão lá nos Estados Unidos. Então, aqui eu acho que ele errou o ano. Eu acho que 2023 foi o ano de subida dos ativos imobiliários. Não acredito que 2024 seja um ano tão bom assim comparado com 2023. Vamos ver o que vai acontecer, né? E tem o último aqui, que é bem interessante, que é em relação à Índia. Então, com relação à economia mundial, Galloway diz que a Índia é a nova China. Olha, provavelmente ele está falando isso porque em 2023 a Índia passou a China em termos de população. Peguei uma notícia aqui do dia 29 de abril de 2023. Índia ultrapassa a China e agora é a maior nação. Saiba quais são os 10 países mais populosos do mundo. Então, a Índia agora é a líder em termos de população e ele acredita que essa população gigantesca pode trazer uma virada na estratégia da Índia e comparado, obviamente, com a estratégia que a China tem. Só que a China, a gente sabe que ela é a fábrica do mundo. E isso daqui vai ser muito difícil de ter alguma mudança relevante nos próximos anos, quiçá em 2024. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente compara a Índia com a China, para quem está vendo aqui na tela, eu estou mostrando para vocês o market share de produção fabril. Então, a China em 2022 tinha 30,6% de tudo que era produzido aqui em termos de manufacturing. E quanto que a Índia representava do mercado global? 2,8, 3. Então, um décimo aqui de participação. Isso faz com que a Índia não tenha parque produtivo para conseguir ser competitiva no curto prazo com a China. E outra, pessoal, se a China tem tanta produção, é porque ela não tem só fábricas. Ela tem toda uma logística, um ecossistema já desenhado de vários anos de crescimento que a China teve nesses últimos tempos, que fazem com que ela tenha uma vantagem competitiva muito forte em relação a qualquer outro país, inclusive com a Índia. Então, só ter população maior do que a China vai ser o grande vetor ali de competição da Índia com a China? Não acredito. Eu acho que a Índia tem ainda muita coisa para investir em infraestrutura e tecnologia, que a China está muitos anos na frente e vai ser muito difícil isso mudar, principalmente em 2024. Em uma visão de médio e longo prazo, talvez isso ocorra. Mas em 2024, eu estou achando que o Galloway está muito precipitado nessa visão aqui para esse ano em relação à Índia. Então, eu gosto de deixar esse vídeo gravado já no primeiro dia útil de 2024, para quando chegar lá no final do ano, a gente faz uma retrospectiva. O que o Galloway acertou? O que eu acertei? O que ele errou? O que eu errei? E aí, a gente vai ver aqui o que vai acontecer no ano de 2024. E você? O que você acha que vai acontecer em 2024? Você acha que o Galloway vai acertar mais do que errar? Ou, na minha visão, se você concorda comigo, se ele vai errar mais do que acertar dentro do que está escrito aqui no Brasil Journal? Está surgindo aqui alguns BTCs, news passados, para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter, pessoal. Grande abraço e um excelente 2024 para todos nós.